A reportagem do Geraldo agora está no ar. Num acidente onde vitimou um querido amigo nosso, há 18 anos atrás, uma outra tragédia marcava o Brasil. Há 18 anos atrás, um acidente tirava a vida do cantor João Paulo, a música por favor de João Paulo e Daniel na época. Um acidente também de carro, tirava a vida no ano de 1997, em 12 de setembro de 1997, a vida do cantor João Paulo, que morreu num acidente de carro depois que saiu de um show. O motorista e amigo particular dele, que nunca falou, 18 anos quebra o silêncio e fala comigo. Uma homenagem também para lembrar um ídolo que se foi, também de uma forma infelizmente trágica. A reportagem especial do Geraldo está no ar. Duas vozes em uma sintonia perfeita. Você é a todo instante Como não se apaixonar por dois talentos natos, João Paulo e Daniel. Um dueto muito lindo, né? Diferente de todas as duplas, né? Você via assim na televisão, João Paulo e Daniel. E esse sorriso abria? Verdade, né? Para mim é uma alegria, né? Saber que alcançou o sucesso. Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Foram 17 anos de união E muitos sucessos Milhares de fãs Pra que ciúme Eu tô no cedo Vem pra beijar E nunca te esquecer E em 1997, no auge da carreira, os sonhos dos dois sertanejos do interior de São Paulo foram interrompidos. E ele falava assim, alguma coisa pra você, como irmão, que queria ser um cantor, que queria formar uma dupla, ele tinha esse sonho? Ele teria muita vontade, ele parece que já nasceu com aquele dom, inclinado na música, sertaneja. Aos 37 anos, João Paulo morreu em um grave acidente de carro. De falta daquela voz? Nossa. Se pudesse, vou botar tudo de novo, né? Há poucos dias do aniversário de João Paulo, quando ele completaria 55 anos, o domingo show volta no tempo. Todos os momentos da infância, onde a gente viveu por vários anos aqui, que ali, que acredito, foi aqui, nessa fazenda, onde ele começou a soltar a sua voz e começou a cantar. Fomos atrás de relíquias deixadas. Está aqui, meu irmão, muita jaqueta, que você teve, feito muito show com ele. E está aqui comigo, aqui, guardado com muito amor. Falamos com os dois únicos irmãos vivos do sertanejo. Saudade, lembrança, o jeito dele, né? O jeito dele de conversar, o jeito de andar. A gente lembra tudo. Realmente, chegou o final dele, né? Mas, que Deus possa alcançar e estar em bom lugar, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você vai conhecer detalhes da trajetória de João Paulo, que desde a infância já sabia o que queria, cantar. Mesmo trabalhando, ele cantarolava o dia inteiro. Ele gostava de cantar, não importava que tipo de música. O sonho dele não se importava com outra coisa a não ser cantar. É o disco de Platina! João Paulo e Daniel, olha aí, ó. Como e onde João Paulo e Daniel se conheceram? Minha estrela perdida Daqui dessa casa, gente, trabalhando, e a gente ouvia aquele moleque cantando que parecia uma cigarra, né? Mas, que moleque? Será que é sonata a gente ficar imaginando? E daqui a gente via que eu era o Daniel, pequeno, pequeno garoto, poderia ter seus 12, 9 anos de idade, eu acredito nisso daí. E ele cantava o dia inteiro, era uma cigarra, parece que tudo já veio, aquilo crescendo, começando. Você ainda vai ver nessa reportagem um vídeo inédito da dupla João Paulo e Daniel, bem no início da carreira. E mais, na reportagem especial de Geraldo Luiz, o Domingo Show vai mostrar o depoimento da única testemunha viva do acidente. O ex-segurança do cantor, que pela primeira vez na televisão, vai quebrar o silêncio. Posso te perguntar tudo? Revelações que você só vê aqui, no Domingo Show. Por que você deixou o João Paulo dirigir? Por que você deixou o João Paulo dirigir? Brotas, interior de São Paulo. O Domingo Show visita hoje a cidade, que foi palco da união de duas vozes populares da música sertaneja, que fizeram muito sucesso nas décadas de 80 e 90. A dupla João Paulo e Daniel. Música Eles nasceram e cresceram na mesma cidade. Daniel veio de uma família com boas condições financeiras. Já João Paulo foi criado com muita dificuldade no sítio. Os pais dele saíram do Nordeste em busca de uma vida melhor. João Paulo e os cinco irmãos trabalhavam desde novinhos como pedreiro para ajudar no sustento de casa. Todas as construções mais antigas têm a mão dele. Bom pedreiro, bom menino, bom em tudo. E gostavam muito de cantar. A vida dele era cantar. Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, tô amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo no cantinho, escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher. Suor picando, peito, tampa de panela, chonado, camado nela e é isso que ela quer. Desde bem cedo, João Paulo gostava de cantar e formou uma dupla com o irmão Chico, o mais velho, Nery e Nerinho. Cantavam muito bem, faziam os festivais e a gente ajudava tantas vezes financeiramente, acompanhava nos festivais. A gente sempre apoiou porque era uma dupla boa mesmo. Só depois de muitos anos, em 1980, que os destinos de José Henrique dos Reis e José Daniel Camilo se cruzaram. E aí sim, surgiu a dupla de sucesso, com o nome João Paulo e Daniel. Estou apaixonado, que esse amor é tão feliz. Cada vez que a gente ouve, as lágrimas sem querer caem. A gente se emociona e é uma música que marcou muito, 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 muito. E aí foi um sucesso atrás do outro. Eu me amarrei. Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo no cantinho, escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo é. Sua pitão vem do trampa de panela, chonado, camado nela, e é isso que ela quer. Te amo cada vez mais. Eu só quero o seu amor, no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim. Minha estrela perdida. Só não deixe nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Foram dois anos sob os holofotes. Mais de dois milhões e meio de discos vendidos. Dizem que é a dupla hoje mais querida do Brasil. Um novo disco de sucesso, de uma dupla de sucesso. João Paulo e Daniel. E por coincidência do destino, Brotas, a cidade que os uniu, também foi motivo de uma trágica separação. 12 de setembro de 1997, a dupla fez um show na região metropolitana de São Paulo. Daniel decidiu participar de uma festa do fã-clube na capital paulista. Não voltou para o interior naquela noite. Já João Paulo pegou a estrada com um destino. Brotas. Ele queria ver a esposa e a filha, mas não voltou para casa. Aqui o João Paulo morreu. Hoje a cidade inteira chora a perda do seu filho querido. O ex-segurança do cantor também estava no carro. João Paulo ficou preso nas ferragens e morreu depois de uma explosão. Praticamente um filho que a gente perdeu, né? Mas é uma saudade de saber que ele podia hoje estar ao lado do Daniel, né? Pela primeira vez na televisão, o ex-segurança, que foi a última pessoa que viu o cantor com vida, vai revelar o que realmente aconteceu no dia do acidente. O que o João Paulo disse segundo antes do capotamento e da morte? Tudo isso você vê daqui a pouco. Antes vamos mostrar um vídeo exclusivo da dupla bem no início da carreira, quando João Paulo tinha 26 anos e Daniel apenas 18. Conheça mais detalhes da história dessa dupla que marcou a música sertaneja. Depois da morte do companheiro João Paulo, Daniel seguiu carreira solo. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. O que os dois únicos irmãos vivos do sertanejo tem pra dizer? Como e onde foi o primeiro encontro entre João Paulo e Daniel? É o que você vai ver a partir de agora. Chora, Viola Na foto, João Paulo, retrato de um homem tímido e ao mesmo tempo sorridente. E este aqui ao meu lado, um dos irmãos vivos, sido... Sido, parecido reis. Aparecido reis e que inevitavelmente eu tenho que comentar. Verdade. Muito parecido com João Paulo. As pessoas falam da semelhança. Realmente falam. Olha o mesmo sorriso. E também a voz, também parece, né? É irmão, né? É o sangue. Entre os irmãos, Sido sempre foi o que mais pareceu com o cantor na aparência. Motivo de orgulho pra ele. Afinal, João Paulo alcançou o que, para a família, seria impossível. É uma história muito linda, né? Que alcançou aquilo que muitas pessoas não têm alcançado. Ele, de uma família pobre mesmo, alcançou o sucesso, né? Na verdade, a música com o do meu. Mente que eu fijo que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. O meu pai, ele morou muito nas fazendas, né? Nos sítios, era tirador de leite, né? E João Paulo também ajudava. Sido conta que, desde bem pequeno, o irmão se dedicou para a música. A sua grande paixão. Esforçado, sempre cantava sozinho mesmo, né? E foi, graças a Deus, que afinou a voz. Não foi, nunca foi num estúdio pra afinar a voz. Foi um dom de Deus mesmo, né? Sido já admirava a voz de João Paulo quando ele ainda era um anônimo e cantava ao lado do irmão mais velho, Nery e Nerinho. Mas quando surgiu a dupla João Paulo e Daniel, aí a admiração se multiplicou. A palavra guerra não existiria mais E dos campos de batalha, lindas flores, muita paz Um dueto muito lindo, né? Diferente de todas as duplas, né? O dueto da voz. Enxuga o rosto, meu amor não sobe, não Hoje o olhar pra você não fica bem É um novo amor de uma prata coração A morte repentina de João Paulo abalou toda a família Hoje a cidade inteira chora a perda do seu filho querido O corpo do cantor João Paulo está sendo velado aqui na Câmara Municipal da cidade Foi uma notícia muito triste, né? Uma notícia que abalou meu coração Que os últimos momentos que eu passei junto com o João Paulo foi quando ele acompanhou a minha gravação, né? O irmão Caçula guarda com muito carinho um grande presente que o sertanejo deixou A primeira letra ele gravou comigo E depois, quando tinha gravado o CD, depois do mês ele faleceu Não chegou nem ver o CD pronto Um presente que deixou pra mim, mas não conseguiu ver, né? Saudade, lembrança, o jeito dele, né? O jeito dele de conversar, o jeito de andar A gente lembra tudo Realmente Ele chegou ao final dele, né? Eu sonhei que ele apareceu e estava andando assim no meio de um canteiro, né? Na rodovia mesmo Ele ia conversar comigo Depois ele não falou nada Falei, despedi dele de cama Ele ficou no meio do canteiro Saudade também tem seu Nino Ele acompanhou de pertinho o irmão durante dois anos Viajando por todo o Brasil Esse é o seu cantinho que você gosta de ficar pra lembrar dele Pra pensar no seu irmão Com certeza Que mesmo a gente construímos Jamais vai deixar de dar as lembranças dele E onde a gente tem isso aqui guardado com muito carinho Com muito amor Qualquer lugar que ele esteja Só tem a dizer pra ele Meu amigo, meu irmão, João Paulo Quando eu estiver vivo A gente estamos levando o seu nome E a todos os fãs Que você tem Um grande prazer da gente Seu Nino guarda com muito carinho Todas as relíquias do irmão Dessa jaqueta que eu vou dar pra alguém Isso aqui é de lembranças pra você E guardei a única coisa que a gente tem Muita gente já queria comprar Mas isso aqui não tem negócio E guardo muito de prazer no coração Tem fotos aqui Que o senhor guarda mesmo Que são preciosas Aqui o contraponto Quando ele ainda era um anônimo Olha só Ele aqui Sorridente Na porteira Onde tudo começou E aqui ele nem imaginava, senhor Nino Nem imaginava Se ainda nessa reportagem A gente vai poder Ir ao local Primeiro Onde seu irmão Começou a cantar E a pensar Que seria um músico E mais Onde ele Viu pela primeira vez O seu grande companheiro Daniel Não vai dar pra ser curava Perdão Vamos lá Vamos lá Estamos partindo pra lá E quando o senhor Olha assim E assim a gente vai se despedir desse local O que que passa na cabeça do senhor? É um filme? Muita saudade bate no coração Que não dá pra... Pra mim ele não morreu Pra mim ele... Tá viajando Tá vivo ainda E tamo aí com a gente Muita recordação Muitas lembranças Cumpri sua promessa A louça veio de cheiro Me disse que você provou Sem pião e boiadeiro Estreios que vou me dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu agotei A dação do cabeceiro E é nessa viagem ao passado Que nós vamos embarcar Além de voltar à fazenda Onde o cantor descobriu Seu próprio talento Nós vamos mostrar com exclusividade Um vídeo da dupla João Paulo e Daniel Bem no comecinho da carreira E ainda Uma entrevista Com o ex-segurança Do sertanejo Que estava no carro No momento do acidente Por que você deixou João Paulo Dirigir? E é nesse cenário lindo Essa bela paisagem A fazenda Onde você Seu irmão João Paulo Seus outros quatro irmãos Além dele Sua mãe e seu pai Viveram durante muitos anos Há sete anos aqui Morando aqui Que foi Começo da infância Nesse local Onde nasceu essa vontade De cantar De cantar João Paulo Porque até então Aqui não era João Paulo Aqui José José Henrique José Henrique Que era aqui O nome dele O nome dele é original Foi aqui Nessa fazenda Onde ele Começou a soltar A sua voz E começou A cantar João Paulo Os irmãos mais velhos E o pai Trabalhavam na fazenda E por isso Ganharam hospedagem Para ajudar no sustento O sustento da casa Eles faziam de tudo Ele sempre passando por aqui Trazia leite Levava leite Junto com o irmão Levava leite Com certeza E a gente vai entender Um pouquinho Como é que é Ele despertou esse interesse Pela música Com mais ou menos Quantos anos? De quando ele começou Na verdade Eu acho que ele tinha Uns 10 anos Para 12 anos Por aí Aonde começou O irmão mais velho Chico Já falecido Foi quem percebeu Que ele tinha talento E ele me chamou Eu para cantar Tentou fazer a primeira Desafinava Tentar fazer a segunda Era pior ainda Aí ele chamou o Zé Ele era mais acanhado Ele falou Zé, vem cá João Paulo Que é o João Paulo E chamou ele Com um violãozinho velho Ele falou Zé, você conhece Essa música aqui? E começaram a cantar Assim e tal E ele falou Você sabe Que você tem futuro O seu irmão Então Chico Chico Ele queria formar Uma dupla Com o seu irmão José Henrique O João Paulo E aí surgiu Nery e Nerinho Era o pontapé inicial Da dupla Que marcou o Brasil João Paulo E Daniel Quando o dor É de dentro da clora A gente tem que suprir A gente anda sem hora E não está nem aí A ela Vou me pegar Vocês Não vamos nascer Parece que já nasceu Com aquele dom Inclinado na música Sertaneja Sempre ele gostou E lembro Quando ele foi para a cidade E ele sempre estava lá Em cima de uma mesa Com papel Uma caneta E escrevendo Sempre teve esse dom De fazer música também Estou cansado De viver Essa certeza Decidi Mirar a mesa Ou me assume Ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela verdade Ou me ama E você que está em casa Ainda vai acompanhar Essa reportagem Mas vamos ainda No local Onde João Paulo E Daniel Se viram pela primeira vez A palavra guerra Não existiria mais E nos campos de batalha Lindas flores Muita paz E nos espaços Astronautas Pesquisando Em densidade Mas antes Aqui na fazenda Tem uma pessoa muito especial Valdir era um amigo De infância De João Paulo Quase Um irmão E nós estamos Exatamente Aqui Tem um motivo Certo Nesse ponto Do lado Desta Árvore Que não existe mais Mas está aqui o tronco Por quê? Porque aqui foi Onde começou Pronto de partida Pronto de partida Até o sucesso Depois da morte do cantor Valdir nunca mais Tinha voltado A fazenda E se emocionou Por quê que você se emociona Puxa A gente fazia Barulho com o violão Aqui Né? Como é que ele falava Assim pra você? Ele falava Que ia ser um cantor Ele ia ser cantor Enxugue o rosto Meu amor Não chora O rosto molhado Pra você Não fica bem Meu novo amor E maldade do coração Meu sofrimento Só me faz sofrer também A morte do grande amigo Foi um susto Difícil de acreditar Um cara falou Você soube que morreu João Paulo? Né? Não Morreu assim, assim De barra um carro Carbonizado Não sei o quê Eu falei Eu não acredito, né? Ficou um vazio total Aí dentro De falta daquela voz? Nossa Se eu puder Vou botar tudo de novo Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você A todo instante Quero sair contigo Em noite em tua parada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada E agora sim Você vai saber Como e onde João Paulo e Daniel Se viram pela primeira vez Os dois ainda não faziam ideia Que formariam Uma dupla de sucesso Foi justamente aqui Nesta casa Que você E os seus irmãos Trabalhavam como Pedreiros Pedreiros Realmente como pedreiros Assim que a gente Já viemos do sítio Que a gente Viemos fazer um serviço Nessa casa E a gente ouvia Aquele moleque Cantando Que parecia uma cigarra E daqui a gente via Que eu era o Daniel Pequeno Pequeno garoto A família de Daniel Sempre teve Boas condições financeiras Eles moravam nessa casa Bem em frente A residência Onde João Paulo Trabalhava como pedreiro Existiam vários festivais aqui Tinha vários festivais aqui E sempre o Daniel Esse menininho franziano Que vocês viram daqui Ele ganhava um festival E o outro festival Quem ganhava Era a dupla Os seus irmãos Nery Nery e Nerinho Que seria José Henrique E o seu irmão Chico E eles nem imaginavam Que até então Um dia Formariam uma dupla De João Paulo E Daniel Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas virei Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você A minha vida A voz de João Paulo Chamou a atenção Do pai de Daniel Que fez Uma proposta Aí um dia O pai do Daniel Chegou Para José Henrique Que era ainda Que era Nerinho E perguntou Se não queria Fazer uma dupla Com o Daniel Foi aí Onde foi surgido A dupla É para ser José Nery e Daniel Aí acharam Que não ficaram Bão Esse nome E é onde começou Que foi João Paulo E Daniel Que ela começou a dupla Em 1980 Surgiu a dupla João Paulo E Daniel Foram 17 anos De união Há poucos dias Do aniversário De João Paulo Quando ele Completaria 55 anos De vida Nino Gostaria de dar Apenas Um presente Para o irmão Com certeza Um grande abraço No fundo Do coração Te amo E a partir de agora Você vai se emocionar Com um vídeo Da dupla Que jamais Foi mostrado Na TV João Paulo E Daniel Em 1986 Bem no início Da carreira Depois que a saudade Mudou Meu sorriso Não estou Mais sem eu Pois quando se perde Um amor tão profundo O resto do mundo Não vale também Você é difícil Quando jurava Para mim Fui apenas Um escravo Da maldade Consegui Você lutou E consegui E consegui E passou 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 A reação E foi Na escrava De um lar Nosso picado É festa De pósio Isso é Vinte Cedana O pé é o meu céu, é mais caído, é mais caído Manhã de sol, e eu de sol, e eu iaia, meu melhor Você sim, você sim E nunca, meu não Quando da boca me fecha na boca e me ama no chão Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia parte Deixando a tristeza junto em mim Amigo é coisa pra se guardar De baixo, de sete e chaves Dezoito anos de silêncio Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Dezoito anos depois Dezoito anos do mais absoluto silêncio Gerardo Luiz, por que que Paulo César Pavarini nunca falou? Nunca apareceu Um amigo Pra ele, não era simplesmente o cantor João Paulo João Paulo e Daniel Era setembro do ano de 1997 Dia 12, duas horas da madrugada Rodovia dos Bandeirantes Um show O último da dupla de João Paulo e Daniel Que aconteceu na cidade de São Caetano do Sul Um acidente naquela madrugada Pela Rodovia dos Bandeirantes Iria tirar a vida dos sertaneiros Que juntamente com um amigo de infância Daniel de Brotas Estavam no pico do sucesso Das duplas sertaneiras As rádios Ainda naquela época Sem a força da internet Comunicavam logo pela manhã Morre em São Paulo Vícima de acidente automobilístico O cantor João Paulo Da dupla de sertaneiras João Paulo e Daniel O destino ditou uma sentença bruta Calou uma voz A de José Henrique dos Reis O João Paulo Da dupla João Paulo e Daniel Morria João Paulo Na Rodovia dos Bandeirantes Vítima de um capotamento Com a sua BMW Nova Do lado Estava seu amigo Companheiro Secretário Segurança Motorista Paulo César Pavarino Que sobreviveu ao acidente João Paulo infelizmente Não conseguiu sair da BMW Acabou morrendo carbonizado A notícia Que chocava o Brasil E no acorde Doce da cantada Tocar as notas Do meu pensamento E em cada verso Traduzir as fibras Do meu sentimento Que estou apaixonado Um acidente que causou indignação Revolta E também mistério Pela primeira vez Paulo César Pavarino O motorista Que estava do lado De João Paulo Vai falar com exclusividade Ao Geraldo Aqui do Domingos A gente vai falar disso também Dessa amizade Esse respeito que você tinha Um acidente que na época Foi questionado Por que aconteceu? Falha mecânica Falha humana Por que que na época O amigo e motorista Não conseguiu tirar O amigo O cantor João Paulo Das Ferragens Essa é a pergunta Que eu me faço Por que que eu não consegui Tirar ele? Hoje Esse acidente Dezoito anos depois Ainda movimenta Ainda movimenta Um processo judicial Milionário contra a montadora Algo em torno De 500 milhões O que aconteceu? O que aconteceu Exatamente? Os últimos instantes Do cantor João Paulo O que ele disse? O que ele testemunhou? Por que que ele não conseguiu Retirar o amigo No instante depois do acidente? Ele conseguiu sair Aliás, como ele conseguiu sair? O que o João Paulo disse Segundo antes Do capotamento e da morte? Se João Paulo estivesse vivo Ele estaria completando 55 anos de idade Paulo César Amigo de infância Aí quando acabou Estourando o sucesso O João Paulo falou Olha, você não quer dirigir pra mim? Acabou se tornando O secretário particular Então a gente era amigo mesmo Na época muito Acabou se especulando Mas por que que o João Paulo Perdeu o controle Estava em alta velocidade Tinha bebido Por que que ele não ficou no hotel? Um acidente Que acabou marcando A história das duplas sertanejas E do mundo sertanejo Naquela época Década de 90 E que até hoje Gera muitos mistérios E muitas perguntas O João Paulo estava com o cinto de segurança? Você se sente culpado Pela morte do João Paulo? Pela primeira vez O Paulo César Pavarini Que estava do lado do João Paulo Na hora do acidente Do lado Vai falar Vai quebrar o silêncio E aí Todos vocês me perguntam Geraldo, por que 18 anos? Por que que uma pessoa Resolve falar depois de 18 anos? O amigo O companheiro Que estava do lado dele Na hora do acidente Obrigado em me receber É um prazer 18 anos 18 anos que passam O tempo não é nada Não Esse acidente está na sua cabeça ainda, Paulo? Ah, tá Esse não sai O acidente não Mas sim o amigo O companheiro A pessoa importante que foi O João Paulo, né? Preparado para falar comigo? Opa Bora lá então? Vamos Vamos lá 12 de setembro 12 de setembro 12 de setembro João Paulo Da dupla João Paulo e Daniel Ele morreu num acidente de carro Em quilômetro 40 Da rodovia dos Bandeirantes Em São Paulo Quando se dirigia para Brotas Por que você aceitou Essa entrevista Essa quebra de silêncio 18 anos depois? Ele foi importante Ele foi muito importante Muito bom Muito humilde Amigo Companheiro Ele foi Um excelente pai Eu acompanhei bastante tempo E... Por que esconder, né? Muitas perguntas em cima de você Na época, né? Muitas perguntas E eu não sabia O porquê E o que tinha acontecido Por que aconteceu Esse acidente Você estava exatamente Do lado No banco do passageiro Isso Não era você que dirigia Não Você deve estar perguntando o seguinte Geraldo O que é essa jaqueta? O que é essa jaqueta? Você está fazendo em cima Da mesa Você vai saber daqui a pouco A tua amizade com o João Paulo Antiga, né? É antiga A gente tinha muita amizade Não era assim A gente não Não era uma amizade Do dia a dia A gente era amigos A gente foi mais amigo ainda Depois que eu comecei A trabalhar com ele Mas desde quantos anos Você conhecia o João Paulo? Eu conhecia Desde 13, 14 anos Eu conhecia ele A diferença minha De idade dele É pouca Comecei a trabalhar com ele Eu tinha uns 30 anos Mais ou menos E quem convidou você Para... Ele me convidou Para trabalhar com ele Eu viajava com ele Quando chegava em Brota A gente combinava Quem ia para a fazenda Quem ia para a charca Quem cuidava de uma coisa ou outra Era assim... É... É... Éramos... Amigos assim De pescaria De... 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 Ir para a fazenda Passar fim de semana Né? E você resolvia tudo para ele? Era como... Como secretário-geral? É, como secretário-geral Não que eu resolvi, eu resolvi o que ele pedia, né? O que ele falava, faz isso pra mim, eu ia fazer, o quê? E essa contratação sua com o João Paulo foi quando eles explodiram ou antes da... Ele já estava no alto. Eu gostava dessa vida, eu gostava dele estar junto com eles. Era gratificante. Como que era o João Paulo como pessoa, não como artista? Como pessoa, ele era amigo, ele era companheiro, era humilde. Não tinha diferença pra ninguém, era... era muito... era companheiro. Você chegou a dirigir o ônibus da dupla? Opa, bastante. Com a dupla dentro? Com a dupla dentro. Você lembra, me dá um itinerário, me dá um roteirão já. Eu fui uma vez de Minas da Brasília ou de... me dá um... Campo Grande, Naviraí, Goiânia. Alguns... Que eles desciam de avião e a gente ia buscar de ônibus. Naquela época não tinha... era só o ônibus, né? Ou eles iam de carro ou eles iam de ônibus. Eu acabei ficando exclusivo do João Paulo, só ficava com o João Paulo. Aí eu já não dirigia mais o ônibus. E aí ficou diretamente com o João? Com o João Paulo. Ele tinha... o João tinha umas esquisitistas, assim. É verdade que a questão de roupa... que ele não gostava de vestir roupa branca, não? É verdade? No último show, ele... ele pôs a roupa branca, mas ele não... ele não era muito chegado em roupa branca. Na última música... umas duas músicas antes de eu terminar, ele me chamou e pediu que eu deixasse pronta a roupa preta dele. Aí ele terminou, ele trocou de roupa. Aí ele trocou de roupa e era pra mim sair com ele do show. Mas eu não saí, ele tinha que sair com a van. E eu fui, ainda me perdi pra ir chegar no hotel. O Daniel brincou comigo, tudo. E aí o Daniel pediu ainda que a gente ficasse lá, que o fã clube tava fazendo uma festinha de aniversário pra ele lá, né? Isso no último show? No último show... no show do acidente, no último show. Em São Caetano? Em São Caetano. O Daniel pediu pra ele? É, pediu. Mas como ele tinha... ele se importava muito com a família. E ele tava negociando na época uma casa em brotas, que ele queria dar mais conforto e mais segurança. Porque ele já tava no auge também. Ele tinha um pouco de medo, né? Deixar a família viajar, tudo. E... então quando o Daniel falou que a gente ficasse, saísse de manhã e ficasse, participasse da festa... O fã clube tava fazendo essa festinha lá, né? E ele falou não, que ele queria vir embora. Aí a gente pegou e veio embora. Na noite do acidente, como que vocês foram? De qual cidade que vocês saíram pra ir pra São Caetano do Sul? Você consegue relembrar como que tava o João Paulo naquele... no dia do acidente? Foi um dia normal? Ele tava bem? Bem, tranquilo, sossegado. Não teve... não, tranquilo. Saímos do... fez o show e eu fui com o carro pra poder... Do show era pra ter ido pra Brotas no término do show. Aí ele teve que voltar com a van pra o hotel. Aí do hotel a gente veio pra Brotas. Esse carro, essa BMW, era zero? Zero. Ele tinha comprado em qual cidade? Em São Paulo. Por que que ele queria um carro daquele? Quem não queria um carro daquele, né? Ele não falou nada. Não falou nada pra ninguém. Quando chegou lá, ele tava com a BMW lá. João Paulo disse pra você que tinha sonhado com um acidente, que tinha pressentido alguma coisa? Ou que estava sentindo alguma coisa? Não. Não. Alguns dias antes, ligaram pra mim, pra família, que o João Paulo tinha sofrido um acidente. Alguns dias. Ele tinha ido pra fazenda dele. E eu preocupado, preocupado. Não conseguia contato com ele, não conseguia contato com ele, nada. Peguei meu carro e fui até a fazenda. Aí, chegamos lá, ele tava bem, brincamos lá, tal, tudo. Não tinha acontecido nada. Só esse episódio que teve. Mas ele pressentia alguma coisa ou não? João Paulo tinha medo de alta velocidade? Era cauteloso? Como que era ele no volante? Ele era bem no volante. Ele... Na nossa linguagem, ele tocava bem. Tocava bem? Tocava bem. Ele pedia... Ele pedia pra correr? Se você tivesse 80, olha... Não. Ele... Ele... A gente andava igual. A gente... A gente não era de correr, mas também não andava muito devagar. Depende da necessidade da pressa, do horário que a gente saía, tudo. Mas não era. Tanto quanto o acidente aconteceu a 127 km por hora. Isso foi a perícia que constatou. Então, quer dizer, pra uma BMW, a 127 km por hora, não é nada, né? Quando vocês chegaram de Brasília a São Paulo, estavam nesse voo João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. A Milton Policastro, na época, que era o... Era o empresário. Era o empresário. Que era o empresário e você? Eu. No mesmo? E tem a... Tinha a coordenadora do... Do balé. Todos dentro do carro que iriam sofrer um acidente? Só dentro do carro estava eu, João Paulo, Hamilton e Daniel. Ok. Chegaram no aeroporto, o carro já estava lá. Estava lá. O carro que sofreu acidente estava lá. Isso. Saíram de lá e foram pro hotel. Pro apartamento deles. Que horas isso, mais ou menos? Não vou recordar. Isso foi na parte da manhã, mas... Umas 10 horas. Não acredito. Não vou recordar o horário. E como foi o dia do João Paulo naquele... Foi tranquilo. A gente... Aí chegamos no apartamento, eles foram pro... Pra São Caetano e eu e o João Paulo ficamos lá em São Paulo. Fizemos o que tinha que fazer e fomos ainda a tempo de almoçar em... Em... Em São Caetano. Almoçamos, fomos pro hotel. Eles passaram o som, né? E depois voltamos pro hotel e fomos pro show. Passaram o som que horas lá em São Caetano? Eu... Mais ou menos. Umas 3 e meia, 4 horas, mais ou menos. Uma coisa assim. Ele estava entusiasmado. Como que estava o João Paulo naquele dia? Ele estava tranquilo. Tranquilo, sossegado. Estava normal. Saíram do hotel. Pra ir pro show, que horas? Era tarde. Tipo 11 e meia, mais ou menos. 11 horas, 11 e meia. Quem foi dirigindo? Ele foi de van. Ele foi de van. Eu fui com o carro sozinho. E você foi com a BM? Exatamente. O show começou que horas? Sempre começava tipo meia-noite, 11... Meia-noite, meia-noite em 15, uma coisa assim. Você acompanhou todo o show? Acompanhei. E aí teve a troca de roupa que você me falou? Umas duas músicas, antes de terminar, ele pediu pra mim que pegasse a roupa branca, a roupa preta. Por quê? Ele estava de roupa branca, ele não queria viajar ou ele não gostava muito de roupa branca. Eu tenho informação que o Daniel pediu pra ele ficar, é verdade? Pediu, pediu. Pediu pra ficar. Você acompanhou a sua conversa? Não, porque eu estava chegando ainda. Ele estava conversando com o João Paulo e eu estava chegando ainda. Quando eu cheguei no saguão do hotel, o João Paulo já estava ali esperando eu ali já, pra vir embora. Ele veio brincando comigo, batendo na minha perna, pra mim... A brincadeira de... Oh, não vai dormir. Batendo na minha perna, não vai dormir. Você viu o João Paulo se despedir do Daniel? Não, não vi. Não vi. Ia ter uma festa do fã clube. Isso. E aí... Uma comemoraçãozinha, uma comemoração. E aí o Daniel pediu pra ele ficar. E falou, fica aqui, aniversário, estão comemorando, o fã clube está aqui. E ele falou que não, ele precisava ir embora, que ele estava acertando, que ele tinha que ir. A gente saía de São Caetano e ia pra... Pra Jaú, direto, porque a Rose estava em Jaú, né? E tanto quanto eu vim dirigindo até o primeiro posto da Bandeirante. E ele veio porque era um pedido da família? Não, ele queria pegar a Rose, voltar pra Brotas, ele voltava com o carro da Rose, junto com a Rose pra Brotas, pra negociar com essa casa, que era do Edson Valente. Ele queria comprar... Quer dizer, ele foi porque ele tinha esses compromissos familiares. Exatamente. De comprar uma casa? De negociar essa casa, comprar, fazer trocas, inclusive a BMW ia entrar na troca da casa. Que era uma casa com mais segurança, uma casa melhor, né? E ele queria comprar essa casa. E por isso que ele voltou. E quando chegou no posto, entramos no posto, inclusive eu entrei fumando, ele brincou comigo, eu falei, não, ninguém está prestando atenção em mim, estou prestando atenção em você. E aí, ele tomamos café, ele comprou um pacote de biscoito de polvilho, saímos, voltei a comprar cigarro, porque a gente estava sem cigarro, comprei cigarro, ele fumava eu também. Aí eu fui abrir o carro, ele quis, ele quis, ele falou, não, eu vou dirigindo. Eu falei, não, não pode deixar, que eu dirijo, né? Aí ele falou, não, eu quero dirigir agora, que eu estou descansado. Eu não quero dirigir com sono, então eu vou dirigir agora, eu estou descansado, eu quero dirigir agora. Eu comentei que ele tinha feito o show, estava cansado, tudo. Ele falou, não, eu quero dirigir agora. E parou, foi dirigindo. E qual posto que é, você lembra? É o primeiro da Bandeirante. Que horas mais ou menos, irmãos? Umas duas horas da manhã, porque eu, duas horas, a gente, umas duas e quinze, mas o acidente foi duas e meia, né? Duas e trinta. Ele tinha o costume dele mais dirigir na estrada que você? Ele sempre dirigia. Eu falei ainda pra ele, eu falei, deixa que eu dirijo, pode deixar, eu estou aqui pra dirigir. Ele pegou o carro, houve a troca, você estava dirigindo até esse posto. No abastecimento do carro, ele falou, eu quero dirigir. Não, a gente entrou no restaurante, tomamos café, ele comprou um pacote de biscoito, eu comprei cigarro, saímos. Aí ele pegou o carro, ele quis dirigir. Aí, do restaurante até a bomba de gasolina, ele foi, parou na bomba de gasolina e encheu o tanque. O carro era dele, ele dirigia a hora que ele queria. Chegava na fazenda, eu ia pegar o trator pra alguma coisa e ele cismava que ele queria dirigir o trator. Ele dirigia o trator. Então ele era assim, ele era muito à vontade, tranquilo. Saíram do posto. Com ele dirigindo? Com ele dirigindo. Muito bem, a partir dali, me conta. Ele andou 7 quilômetros em um pedágio, o primeiro pedágio da Bandeirantes. Aí ele brincou comigo, pôs o pacote de biscoito no meu colo. Por quê? Ele estava com o pacote de biscoito? Aberto, comendo biscoito. Biscoito de polvilho? Isso. E ele pegou e eu peguei e falei, ele brincou comigo. Ele falou, você não está andando nada, por isso que eu estou dirigindo, eu quero chegar rápido. E ele pegou e veio tranquilo, mas ele não veio correndo, nada, só brincou comigo. Aí vocês pararam no pedágio? A primeira e a última pararam? Parou, ele deu o ticket e saiu, mas saiu normal. Eu estava assim, com o banco reclinado, nem cochilando eu não estava. Quando ele saiu 800 metros do pedágio, era uma curva. Uma curva muito mansa. Eu achava que ele tinha acontecido alguma coisa, mas na perícia deu. E fato, foi o pneu na curva, ele murchou. Ele desinflou. Ele saiu da roda. Quando sai da roda, não tem atrito no asfalto. E a única fisonomia que eu tenho dele, foi que quando ele no volante, assim, ele gritou. Ele gritou e regalou os dentes, assim, mostrou os dentes. Foi essa a última fisonomia que eu tenho, assim, da lembrança dele. Foi quando ele fez, ai, só isso. Aí começou a capotar. O que o João Paulo disse, segundo, antes do capotamento? Ele só deu aquela gemida, aquele grito. E eu virei para ele, olhei ele, assim. Foi só essa. Essa é a única lembrança, a única imagem que eu tenho dele na cabeça. Você entende, interpreta como, essa feição dele, ele estava com as duas mãos no volante? Duas mãos no volante. João Paulo morreu dirigindo o carro que tinha acabado de comprar. Uma BMW automática, com menos de um mês de uso. O sonho da vida dele era ter aquele carro. Só que ele foi adiando o sonho dele. E, graças a Deus, né? Que foi adiando, antes de tivesse adiado a vida toda. Porque, se ele tivesse adiado, mais um tempo ele estaria aqui com a gente, né? Então, isso machuca mesmo. Isso doma mesmo. O cantor seguia por esta estrada, quando perdeu o controle da direção, atingiu o canteiro central e capotou quatro vezes. João Paulo ficou preso às ferragens e o carro pegou fogo antes de qualquer tentativa de resgate. Se essa morte tivesse sido porque ele estava bêbado, ou porque estava cansado, ou porque estava em excesso de velocidade, foi um erro dele, né? Dura você saber que a pessoa estava voltando para casa, querendo fazer uma surpresa para você, porque ele só veio aquele dia, porque ele queria comprar uma casa para me dar de presente. Hoje, 18 anos depois do acidente, aquela imagem, você acha o quê? Ele estava tentando, ele tinha perdido o controle do carro? Perdeu o controle do carro. Aquele grito, aquela gemida, aquele sussurro dele foi o que ele quis, assim, na minha cabeça, foi que ele quis passar que ele tinha perdido o controle e não conseguiu mais mesmo. Aí o carro foi capotando, capotando até... Eu acredito que estava aí, a 120, mais do que isso não, 120, 120, um pouco mais, muito pouco mais, porque era muito próximo do pedágio. Eu conheci pedágio. Desse pedágio para a curva é muito curto? Muito curto, é 800 metros. Em 800 metros, ele, um carro daquele, ele estaria até muito mais, mas ele não estava apostando corrida com ninguém, ele estava viajando, ele estava indo para casa. Então não tinha, ele não estaria mais do que isso, né? E aí ele capotou, a tampa do tanque se soltou. Por isso que pegou fogo. A capotagem, mais o carro pegando fogo. Quando eu olhei, o carro já estava capotando. E, inclusive, eu via o asfalto, porque eu fiquei de cara no vidro. E eu segurei ali, o pegador da porta, e eu vi a pedra, o asfalto, ele andou um pouco de lado, né, de com o vidro no chão. Aí ele começou a capotar. Quantas viradas você acha que o carro... Acredito que foi mais de três. Quando você, porque em qualquer acidente, e eu já sofri, o senhor que é, o impacto do acidente, ele te deixa atordoado. Atordoado. São segundos que você demora para voltar. Na hora que o carro parou depois da capotagem, foi rápido o senhor despertar? Foi. E na hora que você abriu os olhos, o que você viu dentro do carro? Eu não conseguia ver nada. Porque é o seguinte, o carro preto, por dentro ele é preto, João Paulo escuro, de roupa preta, o que eu ia ver no capotamento pegando fogo? Mas quando você acordou dentro do carro, quando você despertou... Não, eu não... por nenhum minuto, por nenhum segundo eu desacordei. Eu fiquei atordoado, mas eu desacordei. Sim, mesmo atordoado, mas já na capotagem, você olhou, você não conseguiu visualizar o João Paulo? Não, não, eu chamava por ele. Eu chamava o João Paulo, filho, filho, onde você está? Fio, onde você está? Como? Eu consegui sair pelo vidro da porta de trás e fui me batendo, me batendo e com fogo já, né? Com fogo. E eu... como eu saí, eu achava que ele tinha saído também. Mas, na dúvida se ele saiu ou não, eu pulei na pista para procurar socorro. E parou um caminhão, uma carreta parou. E de início ele não sabia o que estava acontecendo, queria me xingar, mas... Aí quando ele viu o fogo e o carro, ele parou, me trouxe o extintor. Eu peguei o extintor, fui do lado da porta, que seria onde o João Paulo estaria, né? E tentei apagar, tentei apagar. Quando eu tentei apagar, fui tentando apagar, o tanque da BMW é de plástico. E no fogo o tanque se rachou. Ele estava cheio de combustível, então ele não explodiu. O carro não explodiu, o carro pegou combustão. Ele pegou e levantou aquela lavareta alta, entendeu? E aí eu não consegui mais nada. Aí eu fui caindo no chão, o motorista do caminhão me pegou e me levou do outro lado da pista. Aí não teve mais o que fazer. O João Paulo estava com o cinto de segurança? O João Paulo estava com o cinto de segurança? Eu estava. Agora, diz a perícia que o cinto dele não estava acoplado. Ele estaria com o cinto, saiu do pedágio com o cinto. Pode ser que ele, no caputamento, ou depois que o carro parou, ele conseguiu se soltar do cinto. Paulo, a pergunta que vocês devem ter ouvido durante esses 18 anos, e eu acredito também a pergunta que você mesmo se fez, não deu para tirar o João Paulo? Não, não consegui. Por que? Essa é a pergunta que eu me faço. Por que eu não consegui tirar ele? Essa é a pergunta que eu me faço há 18 anos. Eu poderia ter conseguido. Eu sempre fui ágil, eu sempre fui... O que que me impediu? Não sei. Não sei. Eu tentei. Eu tentei. Tentei quebrar o vidro, não consegui. Tentei. Eu consegui sair do carro. Ele não conseguiu. Eu não consegui tirar ele. Tentei. Tentei apagar o escritor de caminhão, grande, tudo. Essa é a pergunta que eu me faço. Você se sente culpado pelo acidente com... Pela morte com João Paulo? Culpado? Eu acredito que não. Não tenho, assim, sentimento de culpa. Eu tenho sentimento por não ter conseguido salvar ele. Agora, e que sentimento é esse que você tem não ter conseguido salvar teu amigo? O remédio para a dor é Deus. O remédio para a recuperação é o tempo. Eu não pude fazer nada. Talvez eu não teria que fazer nada. Porque, se fosse uma casualidade, teria que ter morrido os dois. Por que que eu estou aqui? Então, isso, às vezes, me conforta. Mas, o sentimento de não conseguir tirar ele pela pessoa que ele era, pelo que ele foi. Então, ele... Ele merecia estar aqui com a gente, viu? Estou cansado de viver essa certeza Decidi mirar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela verdade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ele era muito bom Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo Por me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Te causou alguma depressão, alguma coisa? Causou Causou Uma hora da manhã Na volta Eu parava ali E queria uma explicação Queria uma explicação Por que que ele foi Porque se ele estava fumando Ele se perdeu Se ele estava comendo biscoito Ele se perdeu Se conseguiu Porque recente Bem recente Da morte dele Eu queria Então, aquilo nunca saiu Da minha cabeça Por que que eu não tirava Eu não consegui tirar ele do carro Então, foi muito difícil para mim Muito difícil Eu entrei em depressão Eu entrei Entrei Por muito tempo Hoje, se eu parar E ficar pensando nele Eu acabo voltando no passado E sofrendo ainda Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto mais Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Eu acho que ele poderia estar fumando na hora Sei lá Tem hora que eu penso Será que foi a hora dele Ou fumando Ou comendo Ou com o pneu estourado Eu não sei Eu acredito hoje Que ele não estava fumando Eu acredito que o pneu saiu da roda Isso foi claro Há 18 anos atrás Quando eu dei uma reportagem Na cama do hospital Eu falei que eu escutava Um blam 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 Eu achava que o pneu Estava passando Em cima daquele olho de gato Na estrada Passou o pedágio Tudo bem Foi aonde que eu escutei o barulho Como se estivesse pegando Naquela tartaruguinha do centro de pista Mas na realidade não é Era a borracha do pneu batendo Batendo debaixo do paralama Você ouviu esse barulho? Eu ouvi esse barulho Como que era? Como se fosse um pneu? Batendo de... Quando você pega a tartaruguinha no meio da pista O carro não faz... Você fica aquele... Ok Era mais forte Mais forte Então eu achava que era aquilo Mas na realidade não era aquilo Na realidade era o pneu Batendo debaixo do paralama Do meu lado Você tem certeza disso? Absoluta Você acha que isso pode ter causado o capotamento? É claro que sim Porque se o pneu soltou da roda Bateu no paralama Só ficou o aro no chão O carro não tem... Não tem atrito Ele escorrega E ele escorregou Até calçar Talvez numa sarcaruga dessa daí Pra poder capotar Ele encapotou Foi bastante tempo É... Caporta no chão Depois ele capotou Ele... O teto... O teto no chão Aí ele foi tempo assim Depois ele foi encapotando Você viu tudo isso? Eu vi Mas esse incêndio, né? O carro ter... Ter ficado ensopado É... Público até hoje Então, o questionamento A gente vem saber depois A gente estudando Olhando, vendo Por isso que eu falei Do catalisador A água ferve Pra fazer o café A 90 graus Imagine um catalisador A 900 graus O que que vai acontecer? Se jorrar Um papel que você passar no catalisador Ele pega fogo Imagine gasolina lavando Porque a tampa do tanque se soltou Eu tava dentro do carro ainda Quando começou a pegar fogo E eu queria... Eu queria sair do carro E eu tava enrolado no cinto E eu consegui tirar o cinto O cinto enrolou no meu pé E eu saí pela porta de trás E a única que não tinha vidro Eu saí por aquela Aí eu peguei Eu falava Socorro Socorro Ajuda, ajuda Então começou a parar Caminhoneiro Parar caminhoneiro Eu pedi esse cinto de incêndio Começou a juntar gente Eu falei Gente, é a vida que tem lá dentro Vamos tentar salvar Essa semana nós perdemos Um grande ídolo Sertanejo Que foi o Cristiano Araújo Quem estava dirigindo Um amigo também Segurança Como que você acha Que deve estar a cabeça Desse motorista hoje Que também sobreviveu Igual a minha Uma lesão dessa Daí De sentimento É difícil É complicado O remédio É Deus E a recuperação É o tempo E eu me questiono assim Tipo assim Não que eu seja Culpado pela morte dele Mas o sentimento de culpa Porque Puxa vida Por que que eu conseguia Fazer tanta coisa E eu não consegui Tirar o João Paulo Eu fui questionado Mais pela família O que a família perguntou A família Os irmãos e a mãe Assim questionavam Por que que Questionavam Não entendiam O que era o acidente Para uma mãe Perdiu um filho Para os irmãos Perderam um irmão Então eles questionavam Quem estava dirigindo Por que que eu não estava dirigindo Porque eu era pago Para dirigir Então teve muito questionamento Mas a mãe A mãe falava que eu estava dirigindo Eu pulei do carro Aconteceu um acidente Eu provoquei acidente Mas isso não Isso não me afetou Inclusive Tem uma ação Contra a BMW Que diz que a culpa Foi da BMW E não minha E não dele Você acha que foi Uma culpa Mecânica do veículo Eu acho Porque um carro Com 3 mil km Como é que solta O pneu da roda Um carro Com 3 mil km Como é que solta A tampa do tanque Perde o porta-mala Na pista Nós não estamos falando De um carro Antigo Nós estamos falando De uma BMW Foi uma fatalidade Foi uma fatalidade Mas existe um culpado Existe alguma coisa Deve existir Se o carro não tivesse Se incendiado Ou você acredita Que o João Paulo Estaria aqui Estaria Sem dúvida Nenhuma Eu acredito Que não tinha Acontecido nada Porque eu estou aqui Paulo César Quando você viu Aquele carro Com o teu amigo João Paulo Dentro pegando fogo Acabou o mundo É uma coisa que O que eu estou fazendo aqui Onde que eu estou O que é isso Por que aconteceu isso Você fica sem direção Sem noção Você fica atordoado O que você sentiu Quando você foi tirado Por esse motorista Afastado E olhando o carro Em chamas E sabendo Que o João Paulo Estava lá Eles seguraram Eu deitado Eu queria levantar Eu queria voltar Lá no carro Eles seguraram Seguraram Até a ambulância chegar Aí a ambulância chegou Não tinha mais o que fazer Me levaram para Jundiaí Aí Pedi que eu tinha que conversar Com o Zacamilio Eu tinha que falar com alguém Eu tinha que passar Essa mensagem para alguém Que o que tinha acontecido E a Rose estava esperando Em Jaú O João Paulo chegar A Rose e a Jéssica A filha E E aí Ninguém queria me dar Um telefone Nada Porque eu tinha saído Do capotamento Um carro pegando fogo Aí eu pedi Que eu precisava Antes de chegar A reportagem De a reportagem chegar E Chegar primeiro Que a mensagem minha Aí eu consegui Eles me trouxeram Um telefone Consegui falar com meu irmão Meu irmão foi até O Zé Camilo O pai do Daniel Conversou com o Zé Camilo Dali ele foi para Jaú Pegou a Rose e a Jéssica O seu Camilo O Camilo ficou O José Camilo ficou Na casa dele Cuidando das coisas Me ligou em seguida E E aí o meu irmão Foi buscar o A Rose e a Jéssica Para trazer para a brota Oficialmente Quem avisou você Que o João Paulo Estava morto? Quem confirmou a morte Para você? Ninguém Quando eu saiu Dali Eu cheguei Em 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 Jundiaí No hospital Eu Quando o Zé Camilo Ligou para mim Quando eu consegui Falar com o meu irmão Eu falei assim Eu estou no hospital Em Jundiaí Mas Certeza que o João Paulo Está morto Do acidente Qual a imagem Que não sai da sua cabeça Até hoje Dezoito anos depois Dezoito anos de silêncio De uma entrevista exclusiva No final da reportagem Que vocês vão ver Eu falei Olha Que recado que você tem Ao Daniel Aliás Daniel Sabe quanto que eu te amo Um beijo no teu coração Você é maravilhoso Em tudo Falei Dê por favor O que você tem que falar Para a filha Do João Paulo E também Para a viúva E é surpreendente O que ele fala A reportagem Continua Daqui a pouco Olha Você que está no Geraldo Aqui Segue o Geraldo No Instagram No meu Instagram Oficial Quero todo mundo lá Muito bem Estamos de volta Domingo show Ao vivo Agora Três horas da tarde Vinte e três minutos Três e vinte e três Vamos juntos Continuar vendo Essa entrevista exclusiva Com o Paulo César Que era o motorista Que trabalhava Para o João Paulo Em noventa e sete Que acabou capotando Junto com o João Paulo E acabou sobrevivendo Dezoito anos de silêncio E ele quebra esse silêncio Para falar com a gente No ar Brasil Oficialmente Quem avisou você Que o João Paulo Estava morto? Quem confirmou a morte Para você? Ninguém Quando eu saí Dali Eu cheguei Em Em Jundiaí No hospital Quando o Zé Camilo Ligou para mim Quando eu consegui Falar com o meu irmão Eu falei assim Eu estou no hospital Em Jundiaí Mas Certeza que o João Paulo Está morto Do acidente Qual a imagem Que não sai De sua cabeça Até hoje? Essa é a imagem E o comportamento Eu saindo dentro do carro Em chama Eu estava atordoado Eu estava tonto Zonzo Tudo Mas eu estava lúcido Lúcido Você acha que o João Paulo Estava desacordado Já desmaiado Com o impacto Do capitão Se agora Pode ser que esteja Desacordado Podia ser Pode ser que ele morreu No capotamento A perícia Fala uma coisa Que ele morreu Nem foi carbonizado Foi artificiado Depois foi a carbonização Exatamente Primeiro ele morreu Com a ciência mecânica Devido a fumaça Consequentemente A carbonização Pelo corpo Isso Como que foi o teu encontro O primeiro encontro Com a viúva E com o Daniel Você lembra O que eles falaram Com o Daniel Foi no velório A única palavra Que o Daniel Falou pra mim Foi por que você Deixou ele dirigindo Mas eu também pergunto Por que você deixou O João Paulo Dirigindo Porque o carro Era dele Porque ele Era o patrão Porque ele Não tinha Eu não era O motorista dele Exclusivo Ele era motorista Ele saia com a caminhonete Ele saia com o trator A gente saia junto A gente ia pra Quando ele comprou um carro Um Vectra novo Pra Rose Ele montou Não era só Perto de Atibaia Ele ia dirigindo Serra Tudo Ele gostava muito De dirigir Então Quer dizer Ele dirigia bem Não tem por que Eu Quem eu era Pra não deixar O meu patrão dirigir O que você faria Deixava ou não deixava Entregaria o carro É o que eu fiz O teu contato com a Rose O primeiro contato com a viúva O que ela perguntou pra você Nunca questionou nada Nunca questionou nada Ela era assim É De uma fibra Ela é de uma Uma potência Uma potência Ela Por ela E eu estaria trabalhando Com ela até hoje Paulo César Você Depois do acidente Você já passou No local do acidente? Várias vezes Semana passada Essa semana Eu já passei lá E o que você sente? O que que É a lembrança É a lembrança Foi aqui Quem tiver do meu lado Eu falo Foi aqui o acidente Do João Paulo É a lembrança Ficou ali Ficou na cabeça Aquele lugar Nunca mais vai sair da cabeça Quais boatos na época Ou notícias que saíram a seu respeito Que você falou Olha Geraldo Falaram isso na época É mentira Isso aqui eu fiquei chateado Fiquei magoado A brotas é pequeno Então brincadeira Surgia um monte Né Surgia brincadeira Tipo assim Agora o Paulo Santo Vai voltar a lavar calçada Porque quando eu Antes de começar A trabalhar com o João Paulo Eu lavava calçada Lavei as calçadas dele Empermezei telhado dele Lavei pedra de piscina Certo Então a gente Era amigo mesmo Mas aí Boato Agora o Paulo César Vai voltar a lavar calçada Né Tipo assim Poxa vida João Paulo famoso Por que que não morreu Segurança Vem de morrer o João Paulo Essa jaqueta Que desde o começo Eu estou chamando Segredo de João Paulo Quantos dias antes do acidente Um mês mais ou menos Antes do acidente Paulo eu gostaria muito De agradecer A confiança De ter falado comigo Dezoito anos depois E eu gostaria Que você agora Olhasse Para essa câmera Para que você desse Alguns recados Para Para algumas pessoas E o que você teria A dizer a essas pessoas Primeiro Para o Daniel Recado Recado para o Daniel O Daniel é uma pessoa Espetacular Uma pessoa humilde Boa Eu tenho assim Muito carinho por ele Uma palavra Para a Rose A esposa A Rose É um espetáculo De mulher Um espetáculo De mãe Batalhadeira Guerreira Não tenho Assim Palavra nenhuma Assim O que O que é Essa mulher O sofrimento Dela O que ela passou Ela criando Essa filha Sozinha Com um monte De problemas Que ela teve Muitos de problemas Ela 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 é merecedora De tudo Que ela está plantando Para a filha Para a Jéssica É um encanto De pessoa E olha Depois do acidente Você conversou Com ela Há uns Dois anos Ela te questionou Olha Nunca Coitada Ela é uma Ela é outra Guerreira Batalha Está se formando E olha Ela nunca perguntou Olha Não deu para salvar O meu pai Não Nunca 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 Em 18 anos Você teve algum sonho Com teu Com teu amigo Com o João Várias vezes Me relata um sonho Todos que ele estava Ele estava vivo Comigo Ele estava vivo Ele estava Indo pescar Comigo Você teria Dizer Para que o recado Chegue ao céu Para o João Paulo Uma pessoa Tão boa Que de certo Ele deve estar Cantando lá Mas Fica a saudade De uma pessoa Como ele foi Dezoito anos Dezoito anos Sem culpas Sem culpas Paulo Obrigado Pela confiança De ter falado comigo E com o meu público De São Carlos Interior do estado De São Paulo Dezoito anos depois Doze de setembro Ano de 1997 O tempo apaga Algumas coisas Cura algumas dores Mas dificilmente Essa data Vai ser esquecida Passe o tempo Que passar A história De João Paulo E Daniel Daniel Meu irmão querido Que segue brilhando Um beijo Para você E João Paulo Sabemos Aliás Não sabemos Os desígnios de Deus São Carlos Interior do estado De São Paulo Geraldo Luiz Para o Domingo Show Não tem um dia Que eu não penso No João Paulo Só um sonho E nada mais Depois disso O tempo faz Uma noite Vai se exercer De uma vida Minha estrela perdida E a saudade Mais do que nunca Fica E o respeito E o João Paulo Hoje Dezoito anos Tem certeza Que continua Do lado de lá Na paz E no abraço Do Cristo Do Cristo E no abraço E no abraço